Boa noite, consoante o lugar onde se encontram e calorosas saudações a todos aqueles que se juntaram a nós hoje para este importante seminário para os líderes emergentes do setor de segurança em África, sob o tema antecipação de desafios e crises de segurança inesperadas. Eu sou o doutor Luca Kuala e sou o chefe do corpo docente aqui do Centro África, do Africa Center. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas novamente e temos o diretor do Africa Center e vai fazer uma intervenção e vou dar-lhes os parabéns por terem tomado a decisão de participar neste seminário e esperamos que no final do seminário tenham ampliado os conceitos aqui debatidos e aproveitem a exposição que tiverem para aumentar a vossa experiência e aplicá-la no seu trabalho. Várias instituições no continente fornecem um ótimo enquadramento para esta sessão. Vocês são todos líderes, mas também especialistas no seu contexto. Por favor, podem ser abertos ao expor os temas que querem discutir. e eu quero novamente mencionar os objetivos deste seminário. Não há dúvida que a Covid-19 expôs todas as lacunas e debilidades que temos em termos de políticas públicas, especialmente em termos de liderança. Muitos de vocês dirigem essas atividades com conhecimento e reflexão, mas também têm oportunidades para operar em transformações. Este seminário é orientado pelo conceito da liderança adaptativa, que é um conceito essencial. O artigo escrito por Ben e os seus colegas sobre os cinco princípios norteadores da liderança proporcionam um bom material em termos dos quatro princípios deste seminário, todos por antecipação, articulação, adaptação e contributo. E princípios fundamentais, cinco princípios, adaptação e teste, análise da tomada de resolução e a responsabilização e o último princípio, a ação coletiva. Este seminário está dividido em quatro sessões. Sessão 1, a liderança adaptativa, porque tem importância em épocas de incerteza. Houve um seminário, o primeiro, que teve a presença de um distinto orador, o antigo presidente Obasanjo da Nigéria. A sessão 2 é sobre antecipar os desafios e crises de segurança inesperados, e que é a sessão de hoje. A sessão 3 será responder a desafios e crises de segurança inesperados. E a última sessão concentra-se em alavancar parcerias na resposta a desafios de segurança inesperados. Mas antes de eu passar ao nosso debate hoje, eu vou mencionar os pontos principais que devem reter da sessão anterior. Como eu mencionei, o principal objetivo da sessão número 1, como a Kate disse, foi examinar o papel e os atributos da liderança em tempos de incerteza num ambiente de insegurança. O presidente Obasanjo eloquentemente falou sobre a sua experiência pessoal nessa sessão e sobre como aplica esses atributos, ou aplicou esses atributos quando estava num posto de liderança a nível nacional, regional e internacional. E ele resumiu a experiência nesse campo e algumas das ideias que poderemos extrair da sua intervenção são, por exemplo, as categorias mencionadas. Primeiro, anteciparam ou prever as necessidades durante tempos de incerteza, anteciparam os desafios e crises de segurança inesperados. No caso da Nigéria, o presidente Obasanjo convenceu-se que essas questões só poderiam ser abordadas com base num consenso, depois de auscultadas as necessidades do povo. E houve iniciativas facilitadas pelos organismos democráticos. Ele falou no Estado de Direito, aplicado num país com uma alta dívida e pobre. E isso foi um dos aspectos principais da necessidade de se agir com factos comprovados. E ele falou sobre isso muito eloquentemente. E a segunda conclusão é a antecipação das necessidades dos nigerianos face a essa situação. E como ele preveu esses desafios que ocorreram na Nigéria, o presidente Obasanjo articulou as necessidades do povo normal na Nigéria, e assumiu depois a presidência e articulou uma visão da Nigéria empenhada na governação. E ele teve êxito em trabalhar com as instituições para satisfazer as necessidades do povo nigeriano. E o terceiro ponto, a terceira conclusão, a maneira como respondeu a essas necessidades dos nigerianos no contexto de África, o presidente Obasanjo conseguiu melhorar a vida dos nigerianos ao reformar as forças armadas e ao restabelecer a estabilidade macroeconómica e ao combater a corrupção, criando a Comissão para os Crimes Económicos e Financeiros, e restabelecendo a Nigéria a uma situação de desenvolvimento. E também investiu no serviço público, na administração pública, melhorando a eficiência do governo ao formar tecnocratas e líderes da administração, e melhorando os aspectos burocráticos. O presidente Obasanjo, como líder, aconselhou a fazer as coisas bem e fazer mais coisas, adaptando-se. E também citou o caso do conflito entre a Nigéria e os Camarões, quando ele adaptou a resolução do Tribunal Internacional de Haia, para lidar com essa liderança em relação aos Camarões. E os exemplos fornecidos pelo presidente Obasanjo, quanto à insurgência no delta do Níger, ao escoltar, ouvir as queixas desses grupos, e a maneira como ele atuou em relação, por exemplo, ao desemprego dos jovens, nessa área mostrou essa liderança adaptativa, que é uma resposta aos desafios. Para finalizar, mobilizar ações. Os desafios que a África enfrenta hoje são transnacionais. Por isso, é um desafio coletivo. Um dos princípios de cooperação é ajudar a identificar os objetivos e ações como esta. O presidente Obasanjo exerceu esse princípio crucial em performar a organização africana, que é a organização que temos hoje. Esses são os pontos-chave que nós temos hoje. Bom, vamos prosseguir com essa sessão. Sessão número dois, que seria antecipar desafios de segurança inesperados. Antes de apresentar os palestrantes, eu gostaria de falar sobre os objetivos de hoje. Os principais objetivos de hoje são examinar como as instituições e líderes antecipam tendências como mudança do clima, crescimento populacional, inovação tecnológica, migração, urbanização e pandemias. E ver como é a mudança na dinâmica no setor de segurança. O segundo objetivo é discutir como o desenvolvimento de uma estratégia de segurança nacional pode servir como uma ferramenta para antecipar ameaças inesperadas no setor de segurança. Em terceiro, discutir a necessidade de desenvolver uma capacidade inclusive centralizada desenvolvida para promover a proteção e antecipar crises inesperadas nos setores de segurança. Agora, gostaria de apresentar os panelistas. Nós temos hoje um grupo muito distinto de panelistas. São especialistas em segurança na África e irão ajudar com diálogos para antecipar ameaças. Vocês já leram as biografias? Tem os aspectos? Deixa eu começar com o Dr. Mohali. Dr. Mohali Dr. Mohali hoje é um professor na Escola de Governança Transnacional e trabalha na Universidade Europeia. Também é um professor professor na Universidade das Nações Unidas. Ele tem um PhD em Ciências Jurídicas da Universidade de Kissen e um mestrado em Administração Pública da Universidade de Harvard. Também tem um mestrado da Universidade de Oxford em Bacharado da Universidade em Adi-Jabeba. Ele é um membro do Comitê de Alta Segurança e trabalha com prevenção de conflitos no Instituto de Estudos e Políticas. Ele desenvolveu o Programa de Segurança de 2022. Vitor Mohali Bem-vindo É uma honra tê-lo presente conosco. O segundo palestrante é Camisa Camara. Ela é uma especialista sênior do Sahel no Instituto de PIS da Universidade dos Estados Unidos. Ela trabalha com o Ministério de Relações Exteriores para Assuntos da África Subsaariana. Ela também foi assistente do presidente de Mali. Ela trabalhou com o governo e recebeu uma participação no Departamento de Estado no fórum. Tem um mestrado em Economia Internacional da Universidade de Grimbau. Tem um bacharelado em Relações Internacionais da Universidade de Paris. Senhora Camisa, é uma grande honra tê-la presente conosco. Nós temos uma presença muito forte do Mali hoje. Vou começar com o Dr. Mohari. Sr. Vitor Mohari, eu sei que o senhor tem muita experiência, mas eu gostaria de começar. pedindo para que o senhor compartilhe com os participantes algo que o senhor acredita que terá um impacto no desenvolvimento de segurança na África para os próximos cinco a dez anos. E quais serão as implicações para os líderes estratégicos do futuro? O que você acha que eles têm que trabalhar? Eu gostaria de ouvir a sua opinião com os participantes. Sr. Mohari, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigada, Luca, pela apresentação. Agradeço o Centro África e aos colegas por me convidarem a participar desse programa. eu vou começar com essa questão de mega tendências, megas ameaças. Eu gostaria de começar com fatores, forças que terão um grande impacto e um impacto ainda maior no futuro. eu gostaria de falar sobre algum desses fatores, mas eu vou concentrar em um deles. Nós sabemos que demografia, urbanização, mudança do clima e são fatores cruciais que nós observamos. Mas eu gostaria de mencionar isso para ver como essa influência nessa governança lidar com a governação. Se falarmos sobre algum dos fatores, como demografia, por exemplo, e fomos enfatizar na União Africana, em particular em questões da demografia e desemprego, e o fato que o crescimento populacional é de 2,8% e a força de trabalho está crescendo cerca de 3%. Deveríamos ver isso como um privilégio para o crescimento do continente. No entanto, o continente não tem governado isso muito bem. E nós vemos que muitos estão, existe uma demanda de estar conectado com e ter mais estabilidade para o continente africano. um dos aspectos desse continente tão jovem, perdão, um continente com uma população tão jovem, um aspecto é migração. Migração de FRIM como oportunidade de integração ou poderá resultar em pessoas desabrigadas, pessoas sem lar nos países. Deslocamento pode ser um indicativo de fracasso. se houver conflitos e começamos a observar o número de pessoas que poderia ser um indicativo de que o Estado fracassou. Hoje nós vemos a República Democrática do Congo, Somália, Sudã do Sul, Etiópia, entre outros, e tem um número muito grande de pessoas desabrigadas. Isso é um indicativo de problemas que foram herdados para poder prevenir o destrocamento muitas vezes indica que houve algum conflito. Pode haver mais de 25 milhões de pessoas desabrigadas. E isso é três vezes maior o número de refugiados em alguns lugares. Muitas vezes pode ser um pouco menos, mas ano após ano chega a ser três vezes a mais. Isso pode ser um indicativo de que as pessoas estão buscando uma estabilidade dentro do país. Temos muitos casos, por exemplo, na Nigéria e no Congo. A mobilidade interna também aumentou dentro da África. Nós sabemos que aumentou 7,5% por ano está num nível e a migração interna na África é a mudança mais importante que existe hoje no continente africano. Muitas cidades estão expandindo e estamos chegando no momento que vai passar a existir descentralização. também temos um número de 13 milhões em 2013 e hoje quase 20 milhões no ano de 2019 dentro do continente e por esse motivo nós temos iniciativas de movimento livre. Isso é parte de um acordo de livre comércio no continente. isso me leva ao segundo ponto que seria concentrar em governança na fronteira como um aumento nos movimentos em termos de prevenir e responder a conflitos e fatores de deslocamento interno e também como lidar com esses refugiados e distinguir e diferenciar mobilidade positiva e negativa. Por um lado existe a necessidade de facilitar o movimento facilitação é algo muito importante nas fronteiras mas também proteção para aqueles móveis ou para as de transição licitação e proteção ao mesmo tempo e o único fator que distingue entre facilitação e proteção é a capacidade de diferenciar e que um pode chamar de mobilidade positiva e negativa pode ser por causa de pandemia índice de infecção que estava alto ou baixo ou pode ser ameaças de outros tipos de como o terrorismo tráfico de seres humanos tráfico de drogas tráfico de armas nós sabemos que as fronteiras na África são fronteiras porosas e isso já acontece há muito tempo por isso que muitas partes da África são como um território sem donos por isso essa população é um problema econômico por causa da exploração de recursos naturais maior parte dos recursos na África estão localizados em áreas de fronteiras poderia citar vários casos dentro do continente mas isso exige uma governança mais forte nessas fronteiras não somente na periferia econômica mas também para a política que está se tornando o centro disso isso está relacionado com a governação das áreas fronteiriças em geral e a população o movimento da população torna-se importante porque temos megacidades nas áreas costeiras que estão afetadas pelas mudanças climáticas e a influência de governantes locais na população e só para concluir aquilo que eu quero dizer e também as áreas urbanas vão sofrer mais com a mobilidade a urbanização e a governação em geral e eu vou falar sobre isso além de outros fatores muito obrigado doutor Meru falou sobre um tópico importante os elementos da população das megacidades o que eu gostei de ouvir na sua exposição é como faz essa articulação e as implicações são os desafios para a segurança fronteirista isso dentro do contexto do acordo de livre comércio em África mas a verdadeira questão é com base na maneira como descreveu as mega tendências para os próximos anos e as implicações para as fronteiras vê que os Estados precisam de forças armadas para os tipos de desafios que analisou isso poderá ser previsto para os próximos cinco ou dez anos ou outras instituições poderão ser necessárias para assegurar a segurança dos cidadãos quais são as implicações para essas infraestruturas de segurança precisamos das mesmas infraestruturas no continente ou precisamos de mudar isso para os próximos cinco ou dez anos essa é uma pergunta muito importante e podemos vê-la de dois pontos de vista uma delas é e é uma coisa imediata quais são as ameaças de segurança mais prevalentes prevalecentes e os desafios existentes e quais são os instrumentos para o setor de segurança que devem ser organizados e o primeiro vem à mente então isso tem a ver com uma abordagem das causas profundas no que diz respeito às megatendências porque temos que ter um serviço militar expedicionário forte e na primeira categoria guerra urbana e também a governação urbana serão muito mais importantes haverá lugares em que partes das cidades vão ser difíceis de governar e também nas áreas transfer fronteiristas vai haver necessidade de um reforço tem que haver mais governação de segurança na zona fronteirista por exemplo por uma nação quando há uma maior ameaça aumentando a mobilidade temos que ter um maior compromisso e uma cooperação maior entre os países e uma resposta transnacional incluindo a pandemia como mencionou há governos que internamente têm a capacidade e estão prontos em termos da sua governação para responder a isto mas também aqueles que têm cooperação nas áreas fronteiriças têm tido melhores resultados do que outros o primeiro caso é o tipo de ameaças de segurança se devem ditar que tipo de forças armadas temos que ter se temos que ter essas forças armadas ou um setor de segurança é a necessidade que vai exigir direcção estratégica a seguir e as megatendências também mostram o tipo de forças armadas que temos e é uma mudança de paradigma que mostre a resiliência do sistema e pode haver uma adaptação a vários aspectos por isso o segundo aspecto não apenas o acordo sobre o que é necessidade necessário para a postura do setor da segurança mas também o segundo aspecto que é a eficacidade isso é importante porque é uma coisa que é exigida eu diria em consonância com aquilo que disse que temos que trabalhar com as capacidades preditivas mas mais do que isso porque há desenvolvimentos em África a nível da União Africana e das comunidades econômicas mas mesmo assim não somos capazes de responder adequadamente isso está relacionado com a cultura da liderança e das instituições e organizações e também dos próprios Estados ainda não estão completamente mudados para responder eficazmente e precisamos de muito trabalho nesse aspecto a capacidade responsiva mas também a capacidade preventiva que está aliada à parte das capacidades do Estado que tem que ser melhorada além da preditiva e da responsiva a maior parte do setor de segurança está encaixado nisso mas há também a parte da segurança que tem que ser reforçada e a última capacidade adaptativa é que não podemos mudar algumas das coisas em termos da cultura e organização da sociedade do Estado e dos setores de segurança há uma necessidade de adaptar situações e em certos casos não podemos conseguir essa adaptação completamente e isso foi mencionado anteriormente pelo Luca excelente talvez me rade ao prever essas mega tendências quais são as implicações a nível da segurança transfronteiriça eu vejo que chegamos a um todo como explicou e a maneira como articulou isso a necessidade de uma institucionalização para a previsão dessas tendências e isso tem a ver com a governação nas fronteiras em particular a que nível é que acha que a criação de uma estratégia de segurança nacional ou até mesmo uma segurança setorial em termos de defesa até que ponto os países africanos podem prever de forma razoável esses desafios de segurança e as crises e também queria destacar também a previsão a ter uma visão previsiva o que é que se pode fazer a nível de do desenvolvimento das estratégias de segurança pode-se integrar essas antecipações isso seria uma boa forma da África institucionalizar as capacidades a nível nacional regional e continental dentro de uma estratégia global e coerente para nos prepararmos para estas mega tendências o que pode ser feito de forma a previsar a prever esses desafios de segurança eu creio que é uma pergunta muito importante e o senhor destacou nas suas palavras iniciais um aspecto da necessidade de se adaptar situações às ameaças etc eu diria que há três pontos a destacar primeiro o aumento ao reforço da postura da política anterior e muitas vezes enfoca-se nas ameaças as ameaças são muito importantes e esse foco é importante mas temos que olhar para oportunidades também as políticas de segurança têm que se concentrar nas oportunidades também por duas razões em primeiro lugar as mega tendências os mega fatores os fatores de impulsionamento vem também de oportunidades não só das ameaças por exemplo a demografia ou a tecnologia e há as forças negativas mas há também os atores de paz e segurança que têm uma atuação essa é essa é uma tendência porque há por exemplo ameaças cibernéticas de guerra cibernética mas isso contribui para o crescimento do crescimento da população guerra com a utilização de vários meios e as forças negativas confrontadas com as forças negativas os dois aspectos mais importantes então é a necessidade de adaptação rápida mas como fazer isso um dos desafios e esse é o meu segundo ponto é a cultura no setor da segurança em África ainda é tradicional é extremamente regressivo para assim dizermos não é progressiva ainda como noutras culturas há em alguns esforços mas um quadro normativo e um quadro colaborativo ainda tem déficits há certas coisas que funcionam bem para as comunidades regionais económicas etc levam a segurança em atenção mas não é uma coisa internalizada falta de internalização afeta o setor de segurança quanto à sua capacidade preditiva em comparação à sua capacidade responsiva se olharmos para a parte preditiva e o aspecto preventivo é muito mínima em relação às forças armadas por exemplo ou outros setores de segurança então o enfoque deve haver um enfoque em maior armamento e capacidade de resposta e análise das ameaças para fornecer uma âncora à política de segurança nacional enquanto às ameaças isso tem que mudar drasticamente mais recursos mais enfoque e mais liderança mas também na parte orçamentária sistemas preventivos para essa previsão e precisamos do terceiro elemento a liderança o líder é o resultado de instituições e da sociedade o líder não existe no vácuo a liderança no setor da segurança na política na esfera política são o resultado da sociedade e da mobilização de forças sociais econômicas e políticas e a mudança nesse sistema tem que chegar mudar o setor de segurança provavelmente o lugar a parte mais eficaz é ter uma visão geral do setor de segurança e as forças socioeconómicas e políticas isso precisa de ser mudado drasticamente em termos de cultura mas tem que começar com iniciativas de política como o Africa Center tem feito desde há algum tempo começar o processo de diálogo e debate dessas questões e isso pode levar a um bom produto em termos de documentos mas mudanças na maneira de pensar da sociedade muito obrigado a última pergunta é questão de liderança mas um problema que pode levar mais tempo para resolver em relação a essas megas ameaças mas talvez você poderia enfatizar no que você estava dizendo sobre capacitação que tipo de liderança precisamos para responder e antecipar que pode ser questão de participação adaptação a relevância dessa liderança na participação em setor de segurança e ameaças no contexto de liderança e instituição você poderia resumir para mim muito obrigado para mim um dos desafios que nós temos e nós já estamos falando sobre isso há muito tempo é como mudar a resposta como temos problemas de resposta mais cedo e mais tarde pode ser nível africano ou global existem muitos fatores que são importantes e lidar com esse seria muito difícil mas eu gostaria de pegar um fator e eliminar e a questão da liderança o papel da liderança e para garantir um trabalho científico para fazer análise que serão conduzidas através de outras instituições e que seria traduzido como uma resposta temprana uma resposta mais cedo dentro da União Africana esse seria um problema sério na União Africana a questão por exemplo do conflito na Etiópia questão do Chad Mali e outros lugares em países da África Ocidental isso precisa de uma resposta transnacional uma resposta regional em relação à presença de análises para prever o que poderia acontecer e o que poderia ser feito isso tem a ver com a cultura para mim eu tenho a tendência a ver paz e segurança em três camadas um nível técnico especialistas especialistas em paz e segurança depois tem um nível diplomático que lida dentro da União Africana para discutir essas questões a necessidade de responder ou outras camadas como por exemplo no ECOAS depois temos o nível político com muita frequência vocês veem que as comunidades como por exemplo a sociedade civil o que iria acontecer numa situação de crise se tivesse a capacidade para saber o que é adequado e depois concordar com a parte diplomática com conselhos reuniões de cúpula ou o que for em nível diplomático ou seja o nível técnico muitas vezes não estão de acordo mas o nível diplomático existe uma grande lacuna a sociedade diplomática tem uma cultura de não fazer uma avaliação seja a cultura é ajustada com a liderança ou para não colocar a liderança numa maneira ruim nós já vimos isso acontecer avisos tempranos isso já aconteceu na crise do Mozambique crise no Sahel e também na África Ocidental a liderança ignora esses avisos e chega num momento que é muito difícil de reverter e para ter uma adaptação à situação que existe vamos ver o caso da Apsa era uma maneira de dar solução para a crise atual que temos na Etiópia no Mali vamos ver o caso da Crick a Crick por exemplo a capacidade para uma resposta rápida a força africana ficou dormindo vamos assim dizer e foi um custo muito alto e onde estávamos muito foi investido nessa normativa para saber o que iria acontecer como mudar essa cultura nenhuma materializou é uma maneira de adaptar fazer mandatos por atores diferentes em nível nacional mas uma maneira que estamos paralisados pela cultura política para lidar com líderes políticos e é nesse momento que nós estamos esse sistema de governança este é um deles eu agradeço a sua apresentação você conseguiu falar muito de como adaptar nesse contexto agradeço muito eu tenho perguntas que os participantes poderão fazer para o doutor morrer mas agora nós vamos passar para a segunda apresentadora e depois vamos responder as suas perguntas mas eu faço peço para vocês fazerem perguntas diretamente para os participantes vamos agora falar com a senhora camisa senhora camisa é um com muita satisfação que recebemos a senhora gostaríamos de ouvir sua experiência tática em Mali sua experiência em Mali e sabemos o seu trabalho dentro do continente eu queria refletir na sua experiência particular e o seu trabalho com o governo camisa baseado na sua experiência como um oficial do governo de Mali o que você vê como como questões desconhecidas e inesperadas de segurança o que se acha que poderá acontecer daqui 5 ou 10 anos e baseado na sua experiência que desafios o governo poderá antecipar e preparar para esse tipo de desafio muito obrigada Luca muito obrigado a ICSS para organizar esse evento eu agradeço vocês por me deram oportunidade de comentar e para falar na minha opinião do que aconteceu do que está acontecendo no continente mas também da minha opinião pessoal na dificuldade que temos de ser parte do governo africano mas eu gostaria de dizer que eu concordo com algumas coisas do Dr. Maru e outras não mas a questão da cultura que impede que os governos hajam precocemente eu gostaria de falar da pressão do governo africano no que sofre não é suficiente prever ou imaginar alguns desafios que os países irão ter que lidar precisamos da necessidade de lidar com recursos humanos financeiros e o momento político para lidar com esses e raramente esses estão alinhados no governo e se torna quase impossível chegar à expectativa que a população tem um que os jovens tem do governo e também que a comunidade internacional tem de você como governo eu acredito que é muito mais complicado que a cultura de liderança e o governo não estaria disposto a lidar com tendências que nós temos desde o início dessa discussão eu gostaria também de enfatizar e uma tendência que o doutor Mahari mencionou mais cedo que é a questão da explosão demográfica no continente africano eu acho que esse é um dos principais desafios que nós temos diante de nós e iremos lidar com esse desafio pelos próximos 20, 30 anos mas um a cada habitante da África daqui 20 anos será no continente africano ou seja o continente africano é uma bomba que presta a explodir em questões demográficas onde estimo 19 milhões de habitantes e perspectiva que a a população na área do Sahel irá dobrar até 2050 que apenas 30 anos irá chegar a quase 200 milhões de habitantes existe uma urgência em lidar com as consequências de uma explosão demográfica porque não existirá recurso suficiente para todas as pessoas a explosão demográfica significa que seja qual for o investimento feito até hoje em termos de infraestrutura de saúde número de escolas urbanização transporte público precisamos garantir que irá dobrar o investimento nessas infraestruturas cada país no continente africano segue uma tendência similar com o que estamos vendo na área do Sahel na Nigéria que é o exemplo mais eloquente disso até 2050 mais de 400 milhões de habitantes se tornando o terceiro mais o terceiro país mais populoso estará apenas atrás da China e dos Estados Unidos um dos principais desafios que nós temos dessa explosão demográfica como foi mencionado o doutor Mehari da população jovem da África 50% tem menos de 15 anos de áudio e vemos como uma força econômica que tem um déficit econômico no setor econômico de segurança e qual é o principal problema aqui o que nós precisamos estabelecer entre a deterioração da segurança e da explosão demográfica para a crise de segurança em particular na área do Sahel o parâmetro terá que ser percebido como um elemento para amplificar que haja na raiz da situação e do conflito e nas suas consequências os países do Sahel Nigéria Mali Burkina Faso Chad hoje tem um problema de segurança que vem antes dessa explosão demográfica mas um fenômeno que vem a partir da destruição do sistema uma outra pergunta que eu gostaria de propor aqui será que nós acreditamos que os países estão diante dessa explosão demográfica eles têm condições de lidar com isso os países que lidam com 30% do seu orçamento para defesa e segurança e estão sacrificando áreas cruciais como educação saúde criação de empregos segurança alimentar que nós acreditamos que seria fundamental para lidar com isso nós precisamos estar prontos e eu acredito que ficará cada vez mais difícil para o continente Lucas se você permitir eu gostaria de falar sobre a questão de segurança nacional e a necessidade de uma estratégia de segurança nacional nos países africanos em primeiro lugar devemos recordar que a segurança nacional é o requisito para manter a sobrevivência de um estado ou de um país através da utilização de poder econômico poder político projeção do poder e diplomacia o conceito foi elaborado ou criado nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial uma estratégia nacional da segurança identifica e atribui prioridade aos interesses mais importantes do país as ameaças a esses interesses e os objetivos que o país deve perseguir para garantir esses interesses se olharmos dessa perspectiva nenhum estado ou país pode viver sem essa estratégia de segurança nacional podemos presumir ou acreditar que a estratégia é criada de uma forma ou de outra nos países francófonos em África chamamos a isso muitas vezes uma política geral política general e o primeiro ministro encarrega-se de executar essa estratégia e chamamos a isso uma declaração de política general uma declaração de política geral essa política varia de país para país mas a maneira como ela é adaptada pelas instituições e como é absorvida pelas instituições dos estados esse ponto holístico é a responsabilidade do presidente para assegurar que a estratégia de segurança nacional é entendida e seguida mas mais uma vez nenhum estado pode viver sem essa estratégia e para concluir os meus vários argumentos fazer a previsão é uma coisa importante é crucial especialmente no caso dos estados fracos no continente africano mas temos que ter em mente que para estarmos prontos para as tendências que vamos ver nos próximos 10 20 30 anos vão requerer muito mais do que uma mudança na cultura ou na liderança vai exigir muitos recursos mas também uma harmonização de interesses e ações no seio das instituições do estado e instituições e eu tendo servido como funcionária pública durante 3 anos eu não sei se posso dar-lhes uma clara visão de como isso pode acontecer eu sei que vai ser difícil eu sei como não fazer isso pode levar a golpes de estado na verdade mas o que eu gostaria que todos percebêssemos é que as capacidades estatais atualmente no continente africano não estão prontos para enfrentar essas mega tendências que referimos neste debate talvez eu não esteja a responder a pergunta ou a dar-lhes a resposta que gostariam de ouvir mas na minha opinião é quase impossível nos dias de hoje para que os estados africanos com as suas deficiências estruturais e a falta de recursos financeiros humanos etc e com a pressão internacional lidar com as tendências que estamos a considerar então fico na expectativa de discutir mais sobre o assunto convosco muito obrigada obrigado por identificar esses aspectos e também as políticas no seu todo de uma forma holística a sobrevivência é um conceito muito importante também tendo em vista os desafios transnacionais que requerem atuação não apenas nacionais mas isso tem a ver com os recursos no continente que poderão ser mobilizados e utilizados mas articulou isso de uma forma excelente e vamos ver então quanto a essas mega tendências vamos passar agora aos desafios e vamos ver como poderemos ver vários aspectos e como poderemos utilizar os recursos à nossa disposição queria fazer uma outra pergunta com base na sua experiência pessoal quais são os elementos chave da liderança adaptativa adaptação articulação e responsabilização pessoalmente e como alta funcionária jovem no seu tempo quais são as suas reflexões para partilhar com os nossos participantes para prepará-los para essas previsões dos desafios e das crises que enfrenta o continente africano claro então eu teria que dizer que nos vários postos que ocupei eu estive muito próxima dos ministros da defesa e segurança por um lado porque eram pessoas excelentes mas a minha sensação foi que tinham sempre soluções eu fui assessora do presidente de defesa e depois tornei-me ministra dos negócios estrangeiros e também da economia e também a assessora do presidente chefe de gabinete do presidente mas de cada vez eu encontrava questões muito difíceis com as quais eu não conseguia lidar talvez o meu colega que era o ministro da defesa ou o ministro da segurança ou o chefe do estado maior da presidência apresentavam sempre uma solução em que eu não tinha pensado essa é a minha experiência pessoal outra coisa que eu gostaria de mencionar quanto ao Mali é um país como sabem que depende muito da ajuda estrangeira em termos do setor da segurança e da sua reforma formação dos militares e como ministra dos negócios estrangeiros não havia inclusão do ministro da defesa em algumas coisas há nas questões do Mali e dos outros países do Sahel poderia ser discutido sem um aspecto de segurança então o meu conselho para vós é que como líderes do setor da segurança vocês têm mais poder do que podem imaginar como cidadã como cidadão poder ou cidadãs podemos sempre questionar os políticos ou até o presidente ou um país mas é muito difícil contestar aquilo que um líder da segurança está a dizer porque sabemos que a nossa sobrevivência depende deles então a liderança adaptativa significa várias coisas em termos da segurança mas um aspecto é que a segurança envolve tantos aspectos da segurança que eu creio que os líderes do setor da segurança são peritos em tudo então os líderes da segurança com mais êxito que eu conheço não é preciso serem ministro da segurança ou da defesa para serem um líder de segurança nas iniciativas pessoais que empreenderem vão precisar de procurar as ligações entre a justiça a segurança e a justiça e os assuntos estrangeiros mas o que eu achei muito bom foi uma relação de trabalho muito boa com o corpo diplomático com as várias embaixadas porque elas têm um entendimento muito bom em termos das reformas da segurança social e outras reformas sociais sobre o setor da segurança a liderança para mim significa ter o esforço de alcançar além do setor de segurança e fazer uma articulação entre o setor de segurança e outros setores do governo da sociedade e mais uma vez vocês vós como líderes de segurança do setor de segurança têm muito a dizer quanto como o país deve ser governado os responsáveis do governo vão escutá-los e têm apenas que dar o primeiro passo a camisa excelente isso foi uma questão muito importante que destacou sobre a segurança dentro da segurança humana e como os participantes aqui são serão os líderes e têm que ter uma mente aberta nesse espaço não agir apenas isoladamente em silos foi uma questão importante a última pergunta para a camisa com base na sua experiência os líderes de segurança de hoje os que estão aqui neste encontro o que podem fazer para prever as futuras ameaças e crises os principais aspectos já foram destacados por si mas exatamente o que é que eles podem fazer de maneira diferente agora para prever os desafios de segurança e as crises como líderes de segurança não são pesquisadores investigadores e podem ver os eventos acontecerem no terreno ou algumas tendências a manifestarem-se mas têm uma avaliação pessoal não fazem estudos de investigação então não podem ser capazes de prever assim de repente o que vai acontecer no futuro mas a maioria dos nossos países tem grupos de reflexão think tanks em inglês e por exemplo o ministro das relações exteriores ou dos negócios estrangeiros o que é o caso no Mali é o ministro da defesa ou há também as ONGs que têm capacidades de estudos de investigação e produzem relatórios há situações que enfrentamos e é que esses relatórios muitas vezes não são bem lidos fora dos são bem lidos fora do país mas não dentro do país temos que nos aproximarmos desses grupos de reflexão ou think tanks e são gemas escondidas que talvez desconheçam e há sempre uma forma de promover a colaboração entre as forças de segurança e esses think tanks eles poderão estar interessados nas vossas experiências e também poderia ser útil para vós ouvir sobre as tendências que estão a ser previstas nos respectivos países ou regiões ou região muitas vezes eu acrescentaria as lideranças nacionais poderão mostrar-se reticentes em ter uma estratégia de segurança nacional mas precisam de compreender que para sobreviver não podem dispensar essa visão para o futuro não há nenhuma forma de ter essa visão de futuro diferente de contrário ficamos absorvidos pelas exigências operacionais do dia a dia que nos preocupam mas o setor da segurança terá com passagem dos anos um papel cada vez mais importante a desempenhar na maneira como os países são governados mas eu não estou a fazer advocacia dos golpes do Estado mas quero dizer que o setor da segurança deve ser um parceiro principal das pessoas que estão nos cargos no poder para lhes dar conselhos e conselhos informados e não se esqueçam de que têm nos vossos países grupos do tipo que já fizeram esses estudos de pesquisa ou de investigação já existem só precisam de ser explorados e essa é uma das vossas funções como líderes de segurança Camisa muito obrigado talvez existe uma questão de de ter provas lidar com o que nós temos mas enquanto você fala isso a questão de prever isso seria indispensável é muito importante nas nossas conexões eu acredito que esses líderes têm espaço para mudar gradualmente não drasticamente mas gradualmente eu acho que é uma mensagem muito importante mas é muito importante saber quais são os princípios da liderança e isso geralmente é baseado em evidências como que as evidências que temos poderiam informar o processo e para ajudar os seus chefes encarregados vir às provas eu agradeço Camisa pela sua opinião Mohari e Camisa agradeço a vocês a vocês Obrigado.